Nesta quarta-feira, um confronto onde a balança está pendendo para o lado do Nacional de Patos. No último domingo, o time veio até Campina Grande e venceu a Perilima por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas, levando grande vantagem para o José Cavalcante. Conseguimos uma boa vantagem. Na verdade, nós acabamos o primeiro tempo, digamos assim, com dois gols à frente, ganhamos de 3 a 1. Fizemos um excelente primeiro tempo. O time acomodou bastante no final, tivemos algumas falhas, muitos defeitos a serem corrigidos. E o mais importante é que, quando você vence que esses defeitos ficam ocultos, você tem que tentar localizá-los. Então vamos procurar corrigir já para essa segunda partida lá em Patos. Mas o mais importante é o produto final, esses 3 a 1, e vamos administrar a nossa classificação no jogo de volta lá no José Cavalcante em Patos. Mesmo com a boa vitória, o Canário vai ter o que corrigir para o jogo de volta. O desempenho no segundo tempo em Campina Grande não agradou. O time pensa, inclusive, em se aprimorar para uma possível sequência na competição. Fizemos um resultado bom, um resultado onde a gente, desde o início do jogo, a gente procurou vencer o jogo. Fizemos um grande primeiro tempo, no segundo tempo demos uma caída, demos uma acomodada, que isso não pode acontecer. Vamos acertar esses erros que a gente teve no segundo tempo para que, quarta-feira, a gente possa fazer outro grande jogo e conseguir a nossa classificação. Já a Perilima tem uma missão das mais complicadas. O time precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou mais para avançar de forma direta. O regulamento não prevê a vantagem de resultados iguais para os sertanejos. Vamos trabalhar forte essa semana aí, não tem nada perdido. Chegar lá, se Deus quiser, vai reverter o placar e sair classificado. Apesar dessa vantagem aí, mas não tem nada perdido ainda, a gente sabe que a nossa equipe tem qualidade. E a gente pode muito bem chegar lá dentro e ganhar deles. Agora, esperar que não venha a acontecer esses erros bobos de novo. Quem avançar do confronto entre Nacional de Patos e Perilima vai enfrentar o vencedor do cruzamento entre Nacional de Pombal e Desportiva, que também jogam nesta quarta-feira no estádio Sílvio Porto, em Guarabira.